Não, Truino. Você não vai dormir comigo essa noite. Mas por que não, mamãe? E ainda pergunta. Filho, você é bem crescido. Qual é, mãe? A senhora já devia estar acostumada a dormir com caras de pau grande. De que porra está falando? Ele é meu filho. Além do mais, o orgão dele é pequeno. E como sabe disso? Andou espendo? Vai dizer que o meu é pequeno também. O seu é bem minúsculo. Já chega. Ninguém vai dormir no meu quarto e assunto encerrado. Mas com quem vou dormir, afinal? É melhor não dormir com a Trolina. A aranha dela é mais peluda que a de mamãe. Que tal dormimos os dois juntos, Tru? Vai ser legal escovar os dentes juntos, dormir juntos, tomar banho juntos. Quer saber? Vou dormir no sofá mesmo. Vou dizer uma coisa. É meio estranho ver vampiros num lugar desses. Claro, muitas pousadas cobram caro. Eu e meus quatro filhos não queremos ficar enfornados num castelo. E não somos vampiros que temem o sol. Somos como aqueles de crepúsculo, cujos corpos brilham. E não estranhem se escutarem o ivo de lobo à noite. Um dos meus filhos é meio lobisomem. Ah, além dos meus filhos, trouxe uma convidada. Que criança simpática. Como você se chama, mamãe? Não se lembra? Sou eu, a nefasta. Mamãe, precisamos de ajuda. Estamos de pau duro. A senhora precisa nos ajudar. Já falei que não vou fazer buquete em vocês. Por favor, mamãe. Foi uma vadia pelada que nos deixou assim. Bem, nem tudo está perdido, não é mesmo? Olha aqui, garotos. Por que não vão pra casa e tomam um banho frio? Mas aí a tinta vai sair. E Gabriela Rabogrande deixará de existir. Talvez seja melhor assim. Sinto falta da Mauricinha. Também sinto falta dela. Quer saber? Dane-se a rana banana. Vamos tomar um banho. Fazer safadeza na água geladinha da banheira é a melhor coisa que tem. Azulcilla com medo de ir à praia. Poder encontrar palazzo malvado lá. Ah, 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 ah. Nenum palazzo, careca fechoso ou ir mamedrosa atrapalar ferias de azul escuro silla. Ah, 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 ah. Azulcilla concordar. A gente vir a praia pra se divertir en aopra ficar em caverna. Azulcilla ir a praia é assunto encerrado. A gente vir a praia.